Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, hoje a gente vai pegar um carro elétrico e o Pony Arc GTO 69, a loja do Forza Falkington. Rapaz, esse muzzly aqui é bom, né? Esse carro é apelão, ó, pra quem gosta, mas eu acho ele feio, mas é apelão. A área de drift. Tem que ser um Ford Mustang 2000. Escuta o som da máquina aí, meu brother. O carro é bonito, viu? Bonito e tem um som bacana. Aerofólio do Forza até que não ficou feio nele, não, né? Será que vai falhar se eu ficar aqui? Falhou, não. Vamos lá. É 120. Ih, rapaz, eu perdi velocidade ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Só mais pouco, só mais um pouco. Aí, agora vai. Na descida ele acelera tudo, ó. Tá compartilhada a tunagem dele, viu? Eu vou lembrar de compartilhar a tunagem aí pra você. A área de drift. Tem que ser um Ford Mustang 2000, classe B. Vamos lá, tem que fazer 120 mil aqui, né? Esse carro tá equipado com aquela suspensão de drift. Turbinado, tá? Motor original. Certo. Daquele jeito. A gente vai tá sorteando esse carro aqui. Se você comprar aí os números aí, custa 50 centavos um número. A gente vai sortear todo ano. Nossa, eu entro no meu Instagram o tempo inteiro isso. A gente vai sortear aqui um Golf GTI. Cinco reais a cartela. Nossa, dá uma raiva. Tá compartilhada a tunagem. Corrida de rua. Classe S. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem do Ford GT 2005. Vamos lá. Quer dizer que já tá rolando as Black Fraude, tá? Monitor de quatrocentos reais. Bumblebee viu um processador Ryzen 5700X por trezentos reais. Pega. Ô, vocês viram que tá rolando aí um campeonato da Logitech no modo rivais do novo Fuso Motor Sport que tá dando umas premiações boas. Eu acho que a premiação de 100 mil dólares não vale pra BR, mas mesmo assim parece que vai ter uma premiação lá até evento com viagem e tal. Eu não passei porque eu não tenho tempo pra ficar treinando igual maluco. Tem que treinar igual maluco ali, ó. Tem o Kod Kaos aí que é um cara amigo nosso aí que treina pra caramba, gosta do competitivo. Tá lá no top 11 lá da última vez que eu vi. Quem tiver um tempinho pra treinar aí, sei lá, umas quatro horas por dia aí, focado no ar-condicionado, sem ninguém atrapalhar. Ah, pô, mete o louco, velho. Mete o louco aí que dá bom, oportunidade. Tá lá no Fuso Motor Sport, é só entrar lá no Fuso Motor Sport lá, no modo rivais. No próprio menu mostra lá um ícone da McLaren, é um modo rivais lá no circuito de Maple Valley. Aí, quem... é... é Logitech, né? É Logitech, né? O evento. Eu falei McLaren, né? É Logitech. Pô, bacana. Bacana esse evento aí da Logitech. Depois eu vou pesquisar certinho, eu vou ver certinho isso aí. Aí nós falamos sobre esse evento numa próxima oportunidade, meu brother. Mano, esse carro aqui eu tinha esquecido tanto que esse carro é apelão, viu? No Horizon 4 que ele é brabo, né? No 4 que esse carro aqui é absurdo, é absurdo. Corrida de estrada, classe S. São três corridas com esse ícone. Tá com o Pachela da turnagem do KTM Box. Vamos lá com esse carro aqui. Meio estranho, né? Eu tenho esse carro aí, ó. Como é que é o nome desse carro? É um Dom Crevonte, né? Que fala. Dom Crevonte. Ele é apelão. É tração traseira, não é fácil de controlar, mas o bicho é apelão, viu? Pensa num bagulho apelão. Esse Dom Crevonte. Eita, são cinco voltas. Mas a pista é pequenininha, né? Não dá nem um minuto a volta aqui. Dá? Deixa eu ver. 30... Deixa eu ver. Não, 16 segundos é uma volta nessa pista aqui. Ela podia pegar o redor do estádio todo, mas não pega, não. Mas é da hora. Essa pista aqui tá no modo online, né? Deve ser uma bagunça. Nunca corria aqui no modo online, cara. Aqui tem que ser full RWD, né? Tem que ser RWD e bom de manobra. Eita, lasqueira. Olha. Olha. Olha, que isso? Que isso, Mike Brown? Ah, não. Mike Brown não tava aqui quando inventou essa pista, não. Quando inventou essa pista aqui, ele não tava aqui, não. Caça o tesouro. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que pular uma rampa que tem lá na Sierra Verde, cara. É lá na barragem. Sierra Verde tá aqui, meu brother, ó. Vem aqui, Sierra Verde. Deixa eu ver se por aqui dá, ó. Vamos pular essa rampa aqui, ó. Eita. Deu certo. Olha o tesouro aqui, meu brother, ó. Olha o tesouro aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Pronto. Desafio de foto. A gente tem que fotografar um Dodge Viper ACR 2008 no Circuito do México, no Passeio Livre, tá? Ó, o Circuito do Horizon México fica aqui, ó. Dentro da pista do Horizon México no Passeio Livre. Vamos pra corrida online. Tá compartilhado o Ford Mustang RTR 2018. O Forza é inteligente demais. Corrida de rali com o Muscle. Ai, ai. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? A primeira curva ali, já sabe. Já sabe, ó. Primeira curva ali, já sabe. É essa curva aqui, ó. Vai morrer todo mundo, quer ver? O milagre. Não tomei uma bicuda. Se eu conseguir chegar no primeiro lugar, eu seguro a... Eu seguro pra galera chegar. O carro dele. Mas apesar que a galera tá chegando, né? Vamos, vamos, vamos. É, até que o carro... Não. Se tivesse com o pneu off-road aqui, a gente já tava em primeiro. Mano, não sei que ideia foi essa, hein. Tinha que tá especificando, né? Pra gente já preparar o carro. Falar lá qual é a classe, o que tem que fazer. Colocar o carro na... Apesar que é pista mista, né? É mista. Bora, bora, bora. 50% já foi. Tô vendo o primeirão. Tá na alça de mira. Ai. O primeiro deve estar... Não, é bot, né? Os bots do Forza. Cara, é... É tipo assim. Não tem nada de inteligência artificial. É só... É só... É... É lorota aquele salão, mano. Certeza que esse cara... Esse carro desse cara aí nem tá com pneu off-road. Eu tô com um olho no mapa ou na pista. É um... Um anfíbio esse carro aí desse cara. Um anfíbio. Sai da frente. Sai da frente. Sai, sai. Sai daí. Sai pra lá. Sai. O esquema aqui que manja das tonagens é colocar um... É... Uma... Uma... Suspensão de rally. E pneu off-road. Aí o carro fica bom. Vamos fazer o Event Lab Classe S. Vamos ver o que é isso. Tá compartilhado o Corvette 2020. Vamos lá, ué. Que doideira é. Ah! Eu vi um no Forza Monday. Essa pista aqui. Mas não foi nesse Forza Month. Não foi nesse último Forza Month. São duas voltas aqui. Eu vi, eu vi. É, eu vi essa pista aqui mesmo, ó. Essa pista aqui é o quê? Será que é alguma pista do Gran Turismo? Tem um que é... Você lembra, Mister? Forza Month. Esse... Essa pista aqui é da hora, viu? Da hora. Essas estruturas aqui me lembra... Estrutura de igreja. Estrena aí. Olha só. É uma pegada meio medieval. Uma pegada... É... Guies of War. É God of War, não é? Uma pegada louca. Bonito, bonito, viu? O que é aquilo ali, moço? É uma barragem? E essa barragem aí, moço? Olha aí, metal. Da hora, viu? Da hora. Esse é ventilado. Da hora. Parabéns aí, o cara que fez esse evento. Tomara que o próximo seja bom também, né? E esse aqui tem o quê? Tem... É... Tem seis... Olha que avanço tecnológico. Tem seis botes aqui na sala. Seis! Isso é incrível. É um avanço aí... É... Do Forza. Parabéns. Ó. Ó. Incrível. É... É... Incrível. Incrível. Eu tô... Eu tô cabisbaixo. Eu tô impressionado. Incrível. Ô, mas o cara que fez isso aqui, na moral, hein? O cara é fera. O cara tem tempo, tá? Uau. Olha ele aí. Vitor chegou aí, ó. Cachorro. Louco. Louco. Top, viu? Gostou? Tô na saudade de jogar Horizon 1. Tô na saudade de Horizon 1. Próximo. Próximo é Vent Lab. Classe A. É de Muscle. Tá compartilhado o Mustang RTR 2018. Bora lá. Mano, tá usando 90%, 100% da GPU. Por que será que tá usando 90%? Opa, é por aqui. Uai. Olha lá. O Force usando 100% da minha GPU. É esse? É Vent Lab aqui? Tá no talo. Tá no talo. Deve ser o Event Lab. Ô, e esse aqui tá top, viu? Esse aqui, o outro tava top. Esse aqui, cara. Sabe o que que me lembrou aqui? Grid Legends. Grid Legends. Só faltou aquele gráfico estourado. Fala aí, Metal. Cachorro louco. Mandou mensagem. Ah, não. Ainda bem. Ainda bem que isso não vai pro YouTube. Ainda bem que isso aí não vai pro YouTube. Ah. E aí, Grid Legends. Ah, Metal. Pelo amor... Dá pra bater nisso aqui, Metal? Dá. Tudo desse Metal é levanta baiano, levanta baiano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um jeito de botar esse By Voice no... Oh, top isso aqui, tá? Ah, isso aqui no Xbox deve pegar fogo, porque tá 100% da minha GPU. Isso aqui é no meio do nada, né? É na ilha lá? Ah, não. Isso aqui não é a ilha, não. Acho que isso aqui não é na ilha, não. É por isso que o Forza não tem prédio, mano. Porque 100% da GPU ali... A GPU deve tá... É, não tá pegando fogo, não. Porque tá... Tá quanto? 60... 60 graus só. 60 graus. Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirige um Corvette ZR195 ou um ZR12009. Ó ele aqui, mano. Ó, RWD, tá? Esse aqui é tração traseira. Agora a gente tem que ganhar 3 estrelas em radares de velocidade. Vou fazer esse radar aqui, ó. Ó, quem não manja desse tipo de carro aqui, ó. Liga o controle de tração. Eu tô saindo aqui de segunda marcha, tá? Tô saindo de segunda marcha porque o bicho é brutal. Brutal. Tá compartilhado. Agora a gente tem que pintar ele. É só trocar a cor do carro. Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada. Faz essa corrida aqui que ela é pequenininha, ó. Eu vou configurar com uma volta apenas essa corrida aqui, tá? E no modo turista. Vamos lá, ó. É só uma voltinha que a gente deve dar aqui nessa pista. Apenas uma volta, entendeu? No modo mais fácil. Mucca, eu não dou conta de segurar esses carros aí. Liga o controle de tração, menino. Rapaz, você tem que ter mais suavidade aí, né? Nessa aceleração sua aí, ó. Pra que essa agressividade toda? Meu Deus. Tem dicas aí no Chanel aí pra você aprender a andar de boa com esses carros aqui, ó. R, W, D. Tô de segunda marcha. Não precisa de mais nada do que isso. E suavidade. Segunda marcha e suavidade, olha só. Pega aí, Victor. Pega a visão, pai, ó. O brabo, o brabo, ó. Na pegada, pai, na pegada. Ó, vai embora, ó, vai embora, ó. Pronto, só isso. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal.